Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um videozinho aqui para o canal, hoje mais uma collab com mais três amigas nós estaremos hoje fazendo essa receita dessa farofa natalina, que eu tenho certeza que vai ajudar você a compor a sua mesa de natal então tá aí as nossas amigas que é a Fabi Bueno, Soares Oliveira, Cantinho Elisângela e Família, Selma Zereiro que é o meu e Rosiane Oficial então fique aí com o passo a passo da minha receita e no final vocês vão lá no canal delas, tá? para ver também o jeitinho que elas vão fazer, tá bom gente? Então agora vamos para o passo a passo bom, vamos dar início a nossa receita, já estou aí com 200 gramas de linguiça calabresa, 200 gramas de bacon picado e azeite vou usar também as três cenouras grandes raladas, duas colheres de alho picado, uma cebola média ralada ou picada cheiro verde e margarina, tá gente? essa farofa é uma farofa rápida de fazer e muito fácil, então vamos para a panela? na minha panela eu acrescentei apenas uma colherzinha de óleo para dar uma leve fritada no bacon, tá gente? somente para soltar a gordurinha que ele tem então mexendo sempre para não agarrar, né? e já fritou, agora eu acrescento a calabresa para também estar fritando ela, né? soltar toda aquela gordurinha para trazer umidade para a nossa farofa e sabor também logo em seguida eu vou acrescentar agora duas colheres de alho alho picado ou alho ralado do jeito que vocês fazem aí na casa de vocês, ok? misturando, né? para dar aquele sabor maravilhoso do alho junto com o bacon junto com a linguiça e agora entrando aí com a cebola picada lembrando que a minha cebola é pequena, tá gente? picadinha, vou misturando até dar uma leve murchada nessa cebola e para trazer mais umidade para a nossa farofa eu acrescento aí duas colheres e meia de margarina margarina além de saborizar ela traz mais umidade para a nossa farofa, ok? misturando sempre, né? porque se a gente não misturar vai agarrar então agora eu acrescento a cenoura aos poucos lembrando pessoal que a cenoura ela não é para cozinhar na farofa deu uma murchada, já está ótimo então eu acrescentei aí a metade vou misturando para agregar o sabor da cebola do alho, do bacon, da linguiça murchou, já está ótimo, né? olha como está ficando gente, o cheirinho aqui está maravilhoso está divino sobe, né? um cheirinho maravilhoso bom vou acrescentar o restante da cenoura e vou misturando e vai formando aquela já farofa maravilhosa aí gente, eu acrescentei aí meia colherzinha de chá e três colheres de azeite já murchou, está vendo? e aí acrescenta meu cheiro verde aí tem gente que usa salsinha, cebolinha, quento isso aí é o sabor, tá? eu estou usando meu cheiro verde aí para dar aquela cor maravilhosa na nossa farofa e agora eu estou entrando já com a farinha lembrando que a farinha são duas xícaras de 240 ml, tá? duas xícaras apenas de farinha porque essa farofa não é uma farofa muito seca é uma farofa úmida essa farofa a gente pode comer ela até pura mas ela é um acompanhamento maravilhoso para um frango assado uma carne de porco, né? carré, pernil ela acompanha também muito bem frango é carne assada então até pura eu como ela pura sem problema nenhum ela é uma delícia acrescenta aí mais um pouquinho de farinha ela fica úmida saborosa gostosa fica uma farofa maravilhosa com aquele gostinho da linguiça calabresa que a linguiça calabresa ela tende a ter uma pimentinha, né? gente, fica maravilhoso então tá aí a minha farofa se vocês quiserem acrescentar aí azeitonas ervilha milho passas fiquem à vontade é porque aqui em casa a gente não curte muito essas coisas na farofa, não até porque tem pessoas que não gostam, né? bom, agora eu vou experimentar para ver como é que está o sal está uma delícia hum bom, a minha farofa está pronta, gente já vou colocar aí no meu refratário quentinha ó, estou colocando aí no meu refratário você pode decorar com passas pode decorar com ervilha pode decorar com azeitonas é porque tem gente que não gosta de milho tem pessoas que não gostam de ervilha então, a minha está ótima tradicional assim mesmo a única coisa que eu joguei por cima foi um cheiro verde, né? uma salsinha para dar uma decorada mas ficou tanta farofa que chegou chegou, derramou aí no refratário eu saí jogando porque estava quente a panela mas enfim, gente a minha farofa está pronta lembrando que esse esse vídeo de hoje é uma collab tá, gente? então saindo daqui vocês vão lá no cantinho das meninas ver também a farofa que elas fizeram lá se inscreve no canal dê o seu like clica no sininho lá tá bom? para dar uma força no canal das amigas também então nós estamos aqui com essa collab de farofa de Natal e cada uma tá fazendo de um jeito então é né? opção aí para você estar fazendo a sua farofa aí de Natal ok? então, olha joguei aí uma salsinha e ficou assim a minha farofa de Natal vou estar experimentando agora a minha farofinha olha como fica soltinha vou comer pura mesmo porque ela tá uma delícia, né? sabor da linguiça o sabor do bacon a cenoura hum, maravilha cebola, alho tá bem temperadinha diante dessa delícia vou encerrar meu vídeo de hoje quero agradecer vocês que tiveram comigo aqui até o finalzinho tá, gente? então agora que vocês ficaram até o final vão lá no canal das amigas tá? lembrando que é uma collab nós estamos aqui compartilhando opções de farofa de Natal pra vocês compor a sua mesa aí de Natal pra sua família tá bom? então agora eu vou deixar o nome delas né? do canalzinho delas aí pra vocês ir lá se inscrever no canal tá? compartilhar um grande beijo e até o próximo vídeo um grande beijo e até o próximo vídeo Obrigado.